Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem não sabe, esse é um canal de resenha, porém muitos dizem fuxico, mexerico, fofoca, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, deixe seu like e comente. Gente, eu quero falar com vocês nesse vídeo sobre uma postagem que o Juma Ebrahimo fez no canal dele, lá na sua comunidade, e eu fiquei pensando o que ele quis dizer com essa postagem. Vou ler pra vocês. Filho, me disseram que os youtubers moçambicanos não podem viver bem, devem viver como antes. Ouvir na rádio. Esse final aqui eu achei muito irônico, sabe? Achei bastante irônico. Bom, eu fico aqui me perguntando, sabe? O que uma pessoa quis dizer com isso? Porque assim, até onde eu saiba, até onde eu saiba, e olha que eu não tenho grandes conhecimentos não, todo mundo tem direito a viver bem. Até onde eu saiba, todo ser humano tem direito à educação, tem direito a médico, cuidar de sua saúde. Eu sei que existem leis diferentes em outros países, eu sei. Tem países que não têm saúde pública? Eu sei que não tem. Eu sei que tem países que o ensino uns é melhor, outros não, mas o conhecimento é direito de todos. E com isso aqui, gente, eu fico pensando, sabe o quê? Porque quando a gente vem aqui e fala que alguns youtubers moçambicanos são dramáticos, são sensacionalistas, que fazem, sabe? Esse tipo de coisa aqui, aí a gente é ruim, a gente é fofoqueiro, a gente é mentiroso. Não é isso que a pessoa quis dizer, mas o que é que ele quis dizer com isso daqui? Seria o quê? Os youtubers moçambicanos, para viver melhor, ele tem que ficar no pedir? Tem que ser pedindo? Para ele viver melhor, tem que ser... É a indagação que eu faço, tá, gente? Eu estou refutando a isso. Para um moçambicano, ou qualquer nacionalidade, para ela viver melhor, ela tem que ser um mendigo na internet? Tem que ser de ajuda dos outros? Qualquer pessoa nesse nosso mundão de meu Deus, para ela viver bem, ela precisa disso? Hã? Eu fico... Sabe, eu estou me perguntando. Para viver bem, precisa disso? Ela não pode procurar um trabalho, trabalhar, cuidar da sua família, viver com dignidade, ao invés de ficar pedindo esmolas para viver bem? Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Daí, vem gente aqui e fala que é racismo, que é xenofobia, que é isso, que é aquilo. Eu não estou discutindo aqui cor, eu não estou indagando cor, eu não estou refutando cor. Eu estou refutando comportamentos, é isso que eu estou refutando, comportamentos. Mas muita gente não entende. E alguns youtubers moçambicanos fazem questão de não entenderem isso. Fazem questão de dizer que é pelo seu tom de pele. Fazem questão de dizer que o país onde eles moram não lhes oferece oportunidade. Aí eu fico me perguntando. Sério, eu fico me perguntando. É tão ruim assim? Porque eu conheço pessoas que dizem que lá em Moçambique, fora moçambicanos, que vêm no meu canal e falam que lá tem trabalho, sim. Que lá tem lugares bonitos, sim. Que lá tem oportunidades, sim. Pode não ser em grande escala, mas tem. E eu fico me perguntando o que levam a pessoa a se levar pelo vitimismo, dramatização. E tudo que a gente fala aqui para refutar, eles levam para o lado do preconceito, xenofobia. É mais importante qualquer pessoa viver de esmola, como mendigos no youtuber, para viver bem ou correr atrás do seu próprio sustento. Sou brasileira com muito orgulho, sim. Tem coisas que eu não concordo em meu país. Discordo de muitos youtubers brasileiros. Porque a mesma coisa que eu falo com os youtubers moçambicanos, eu falo com os youtubers brasileiros. Eu falo. Porque eu não vejo necessidade de uma pessoa ficar mendigando na internet, vivendo às custas dos outros, tendo luxos. Eu não acho justo. Enquanto que aquele que está fazendo a sua doação de bom coração, muitas vezes, deixa de tomar o seu café da manhã ou dar um café da manhã para os filhos, para dar luxos a certos youtubers. Tanto faz brasileiro, moçambicano, angolano, italiano. Não interessa. Não interessa. Aí, quando eu digo aqui que brasileiro é bonzinho, é nesse sentido. Tira da sua boca para ajudar outra pessoa, porque se comove com a história, com a situação. E eu vejo um post desse. E eu fiquei assim, indignada. Sério, indignada. Porque não tem como não dizer que a dramatização, vitimização, não tem como não dizer que não é. Daí, a pessoa vai dizer, não foi isso que eu quis dizer. Ouvir na rádio. Olha o tamanho da ironia. Ouvir na rádio. É muito irônico, né? Sarcástico, né? Bom, gente, tirei as conclusões de vocês sobre esse post, tá? Eu confesso que, para mim, qualquer ser humano, para mim, Vânia, qualquer ser humano, brasileira, não sou rica, sou pobre, vivo do meu trabalho, não vivo de YouTube, vivo do meu trabalho junto com o meu marido. Vivemos de salário, tá? Não ganhamos rios de dinheiro, não. Vivemos do nosso salário, do nosso trabalho. Porque nisso há dignidade. E isso não serve para se fazer de vítima, ficar com vitimismo na internet. Agora, a falta do trabalho é a falta de dignidade. A falta do trabalho é a falta de esperança. Para muita gente. Tanto para quem contrata um trabalhador, quanto para quem precisa do trabalho, tá? É isso aí, meu povo. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.